Olá, seja bem-vinda em dupla com consulta, eu sou a Fernanda Manhota, eu ainda faço parte desse canal, depois de um longo inverno eu estive afastada por motivos de saúde, mas voltei e voltei com assunto quente, hoje vamos falar sobre o futuro da política, os desafios da democracia no contexto da tecnologia e das mídias sociais. Muito bem, se você já está por aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se puder nos apadrim via PicPay, via Catarse, continue ajudando esse canal a seguir adiante com o seu propósito de combater fake news, democratizar conhecimento e claro, siga-nos nas redes e se inscreva aqui no canal, assim quando você aperta esse sino aqui embaixo, o YouTube avisa você sempre que um novo vídeo for para o ar, aliás vídeos novos sempre às segundas e quintas, mais ou menos, às 18 horas. E para hoje, para esse papo que é urgente, que se tornou premente, dadas as últimas notícias do cenário internacional, a gente tem a alegria e a honra de contar com alguém que já é veterano nesse canal. Se você é um EDC Semer das antigas, você já viu o Victor Greenberg aqui outras vezes, ele já apareceu aqui magicamente quando a gente falou de Harry Potter, ele já voltou aqui para falar de outros assuntos de interesse da pesquisa que ele realiza, aliás, ele tem uma formação super interessante, ele é formado originalmente em relações internacionais, então internacionalista de origem, mas que tem feito uma trajetória de se aprofundar no campo da comunicação política, ele fez um percurso que poucos no Brasil já realizaram e ele tem então um approach muito diferenciado em relação ao tema que a gente vai tratar hoje. Ele é uma joia rara, né, dessa intersecção entre essas duas questões. Então, muito felizes nós aqui do EDCC de recebermos mais uma vez o Victor, que vai compartilhar um pouquinho disso que ele tem estudado conosco, né. Então, vou deixar o Victor à vontade para ele falar um pouco mais sobre o que ele tem pesquisado, quais são os temas que têm chamado a atenção dele, que têm despertado interesse, e assim ele já dá as boas-vindas também. Grimberg, seja bem-vindo de volta ao EDCC. Obrigado, Fernanda, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E obrigado aí, pessoal, pela audiência, sempre chamar de volta. É um prazer estar aqui. Como você estava falando, acho que é bem legal e a gente tem muito a agradecer o tema Tá Quente, porque é o que me motivou a estudar essa área lá atrás, né. Como você disse, eu me graduei em relações internacionais, mas logo na sequência eu já fui para uma pós-graduação em mídia, política e sociedade, e depois completei a curva aí com o mestrado em comunicação. Justamente porque já haviam indícios, logo no começo da década passada, de que as redes sociais e o ambiente online iam começar a ser mais transformadores no ambiente da política, né. Muitas pessoas que tentam pensar justamente qual foi o ponto de inflexão, apesar de existir uma presença anterior, foi justamente a campanha do Obama em 2008. Então, a partir daí, as redes sociais passaram de ser um papel coadjuvante para gradualmente se tornar a protagonista, né, independente aí do país e do momento. Cada vez mais elas têm sido em relação estruturante, né, com as próprias campanhas. Mais do que isso, e eu acho que a gente deve muito ao João Dória, depois o próprio Donald Trump e, posteriormente, o Bolsonaro, ao fato disso se tornar parte da comunicação estatal, né, em si, né. Usualmente a gente tinha aquela transição para uma comunicação mais, vamos dizer assim, institucional, então essas figuras, elas abriam mão do processo de campanha para virar essas páginas institucionais, mas justamente esses três personagens, eu acho que são mais conhecidos no cotidiano das pessoas, eles tomaram para si essa responsabilidade de continuar com uma comunicação mais personalística do governo deles. E aí tem a ver com características particulares de cada país e de cada momento, projetos de poder diferentes, mas eu acho que elas têm a mesma finalidade, elas rumam para o mesmo lugar. que é constantemente, não necessariamente buscar uma responsividade com os espíritos das redes sociais e do que os eleitores, né, aquele grupo que está ali junto deles, está buscando, mas também de você criar uma espécie de memorial, né, do que esses governos estão pretendendo, uma criação de um projeto em que as pessoas conseguem mergulhar e constantemente saber o espírito. Então, aquilo é quase que uma campanha permanente. E isso tem mudado muito o cenário político, não só no Brasil, mas em todas as democracias ocidentais, principalmente, e é o que eu tenho mergulhado nos estudos ultimamente, que é justamente tentar entender um pouquinho sobre qual é o papel que o Estado tem que ter dentro dessas discussões. Então, aonde que entram as limitações da presença desses agentes políticos, dos próprios grupos que são apoiadores ou detratores, como que a gente gerencia todas essas relações offline, dentro do mundo online. Perfeito. E, bom, para quem está nos acompanhando sabe que o que está como pano de fundo aqui desse vídeo, nesse momento, é o mais recente episódio que tem a ver com o fato de Donald Trump ter sido banido permanentemente do Twitter, né, o Twitter que foi, durante muito tempo, a sua principal plataforma de comunicação. Como você mesmo disse, esses indivíduos, essas lideranças, capturaram a ideia de que dava para falar diretamente para o público sem a necessidade de intermediários, né, sem a mídia tradicional que vai fazer filtragem, curadoria, que vai estabelecer uma agenda e tal, e assim eles podiam falar de maneira mais objetiva com seus próprios apoiadores. O presidente Trump tinha sido cerceado ao longo desses quatro anos por diversas vezes, o Twitter foi tentando se adaptar nesse processo, então, sinalizar postagens que talvez poderiam gerar controvérsia para sugerir que ali haveria fake news. Em alguns momentos, a conta foi temporariamente suspensa até que tweets fossem deletados, mas aí agora, depois desse episódio da invasão ao Capitólio, acabou sendo, até por pressão da opinião pública americana e mundial, uma decisão definitiva. E, na sequência, aliás, aconteceram banimentos em várias outras redes, né, então o presidente Trump está basicamente isolado do ambiente online, que é a sua seara mais confortável habitualmente. Eu queria que você comentasse um pouco, até dando mais informações para o nosso público, do que efetivamente aconteceu, de onde é que o Trump foi banido, e que debates que estão por trás dessa discussão nesse momento. Eu acho que tudo começa naquele momento em que a pessoa se inscreve na rede social, e as pessoas não dão muito valor a todos aqueles termos e condições que a gente aceita quando se inscreve num serviço, né. Tradicionalmente, tem aquela máxima aí que o Nicolas Negro Ponte, da MIT, trouxe lá no começo da internet, de que se o serviço é grátis, o produto é você. Então, existe muito dessa relação. Originalmente, muitas dessas informações coletadas pelas empresas, a gente não tinha noção do que elas iam ser usadas, ou para que isso girava em torno do negócio. Hoje, a gente tem muito mais clareza de que essas redes sociais, que são gratuitas, elas justamente são grandes empresas de publicidade, né. São a nova forma com que a publicidade é feita. E isso é muito importante para a gente entender os desafios atuais, porque se a receita delas gira em torno disso, então as decisões delas também giram em torno disso. Então, quando existe esse tipo de pressão em função do que a rede social é esperada de fazer, ela decide isso baseado em como que vai afetar o negócio dela. Então, fundamentalmente é isso. Por quê? Porque apesar da gente ter um código relativamente claro do que pode ou não pode dentro dessas redes sociais, é muito mais discrecionária a forma com que essas regras são aplicadas. Falar que o Trump proferiu inverdades ou fake news não é uma coisa recente do mandato dele. A gente vê isso desde 2016, durante a campanha. O que acontece é que as fake news começaram a ser uma pauta de interesse absoluto da sociedade, em todas as suas esferas, saindo do meio acadêmico, saindo só da imprensa, sendo, vamos dizer assim, crítica da forma com que esses agentes nas redes sociais estavam agindo. Então, o cerco foi estreitando porque as pessoas começaram a perceber que esses canais, eles difundiam qualquer tipo de informação sem qualquer tipo de curadoria. E aí, a discussão passa. Bom, mas não é o papel dessas empresas fazer a curadoria do conteúdo, né? Elas são o que a gente chama aí da internet 2.0 de user-generated content, né? Então, o usuário, ele é responsável por produzir o conteúdo do site. Sem usuários, não tem site. Então, por que as empresas deveriam intervir nisso? Se as pessoas, teoricamente, elas estão seguindo quem elas têm interesse de consumir aquelas informações, existe uma predileção por aquele tipo de comunicação. Só que agir dessa forma é se isentar das consequências que esse tipo de comunicação traz. Então, eles foram percebendo ao longo do tempo de que existiam estruturas muito sofisticadas. Eu acho que a gente percebeu isso pós-eleições de 2016 nos Estados Unidos, com as investigações de interferências estrangeiras nas eleições. O próprio Brasil passou por isso pós-2018, com investigações sobre disparos em massa no WhatsApp, de que a gente não está falando do Zezinho da esquina que interpretou uma informação que ele viu em algum lugar e estava disseminando aquilo. Era uma questão de desinteligência estruturada. Então, existia todo um projeto, existiam redes articuladas com o objetivo de não só disseminar essa informação, mas fazer com que ela parecesse ser uma informação verdadeira, completamente, fora daquele espectro que a grande mídia estaria ocultando, como uma espécie de conspiração. E a resposta das empresas de tecnologia foi muito devagar em relação a isso. Então, por muito tempo, a questão da liberdade de expressão foi um dos pilares para essa complacência. Só que, como eu disse, quando começou a afetar os negócios, principalmente por páginas começarem a pressionar os anunciantes que estariam tendo postagens amplificadas ou que estariam sendo direcionados a fomentar de qualquer forma, direta ou indireta, a existência dessas páginas, aí as empresas começaram a reagir. Começaram de formas mais singelas, por exemplo, bloqueando a monetização, o YouTube fez bastante isso. Depois, colocando avisos de que aquela postagem possivelmente não tinha um respaldo científico ou tecnológico. Então, muitas questões de opinião ainda passam batidas, mas eles tentam tratar censos comuns. Então, por exemplo, como o caso das eleições ou principalmente o da COVID, por meio de palavras-chave, eles conseguem remeter para fontes que eles entendem serem confiáveis de parceiros. Eles estruturaram grandes redes de parceria com ONGs de checagem justamente para fortalecer o algoritmo e a inteligência artificial para constantemente marcar essas postagens e tentar oferecer, pelo menos para o público que estava observando aquilo, poder fazer uma decisão qualificada sobre aquilo ser fake news ou não ou tentar avaliar em cima disso. Recentemente, voltando ao episódio do banimento do Trump, o que essas big techs entenderam é que esses canais foram extrapolados da função primária deles e ele acabou usando isso para incitar a violência, que é um dos preceitos lá proibidos nos termos de condições que a gente conversou no começo da minha fala. E aí, isso foi o subsídio para que eles fizessem diversas ações, desde bloqueios temporários até eventuais banimentos. Por quê? Porque as consequências disso foram muito chocantes, né? Então, as pessoas, elas começaram a olhar criticamente e aí já entram em outras discussões mais amplas que não têm a ver necessariamente com política, mas sim com o papel da privacidade no século XXI, que essas empresas acabam transformando as relações. E aí eles falaram, bom, eu acho melhor a gente dar um passo atrás e banir esse tipo de comunicação, porque isso evita com que outras pessoas saiam desse lugar. Então, de fato, todas as ações, elas têm esses interesses, as pessoas, elas precisam olhar com esse, vamos dizer assim, com esse olhar. Porque eu vi muito depois do Trump, ah, o próximo é o Bolsonaro, o Duterte, o Obama. A gente entende que essa é a vontade, mas não vai acontecer isso, porque esse não é o papel das empresas. Agora, elas, depois que as coisas acontecem, elas são reativas, sim. É muito difícil a gente esperar que elas sejam as primeiras a tomar uma decisão em prol dessas transformações. Perfeito. E eu queria aproveitar isso que você falou, você basicamente pintou o quadro completo aqui, mas eu acho que valeria a pena destrinchar um pouco justamente essa discussão que você mencionou sobre a história da liberdade de expressão e o contexto de empresas privadas. Quer dizer, no limite, o Twitter ou qualquer uma dessas plataformas corresponde a uma empresa privada e tem prerrogativas que garantem, inclusive, a seleção de quem fica ou de quem não fica. É muito baseado nisso que o presidente Trump, inclusive, foi banido. A empresa entendeu, como você falou, que houve o abuso dos termos e condições e que, portanto, ela tinha a possibilidade de restringi-lo em termos da continuidade de acesso a esse ambiente, a esse espaço, como, aliás, a maior parte das legislações garante a empresas de qualquer tipo em boa parte do mundo. Eu queria aproveitar esse contexto desse debate, liberdade de expressão versus censura e tal, para ouvir um pouco de você sobre o ambiente regulatório. Você mencionou que as empresas de tecnologia, elas demoraram muito a responder a essas cobranças e começaram a responder quando a pressão veio do mercado. Mas, para além da pressão do mercado, dos investidores e de como isso afeta a sua própria receita, como que estão configuradas as pressões que vêm do Estado? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, existe alguma coisa assim, madura já que possa falar um pouco sobre who watches the watcher man? Então, como é que a gente define esse poder moderador? Como é que está essa situação? Então, eu acho que essa discussão ela antecede um pouco o próprio marco regulatório. E aí eu vou pedir um espacinho para a gente fazer esse contexto porque eu acho que ele é muito relevante. Ainda existe muita desinformação sobre o que é a internet. Eu acho que as pessoas elas têm pouco letramento digital ainda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a internet parece ser um lugar mágico sem fronteiras. Só que as pessoas esquecem que tudo que é da internet na verdade é um espelho do mundo offline. Então, não existe online sem o offline. A internet, ela basicamente é uma estrutura de cabos oceânicos que passam, que conectam um continente a outro. São milhares de quilômetros de cabos. Existem empresas que são donas desses cabos. Depois você tem o provedor de internet. Depois você tem o servidor. Depois você tem as agências de registro dos sites. Então, todo mundo é dono de um pedacinho desse processo que a gente chama de internet. E aí, cada uma dessas empresas que são as gestoras da internet como a gente conhece, elas têm os seus próprios termos de responsabilidade e de como que as pessoas usam esse serviço. Então, a gente sempre pensa na internet como esse cliente final. Ah, o Zoom, o Facebook, o Twitter, o TikTok, a UOL, a Globo, etc. Só que a gente não entende que existe uma macroestrutura que faz com que isso exista. Então, é muito difícil no âmbito da internet a gente partir e responsabilizar uma das partes porque ele é um ecossistema que existe em conjunto. Então, quando você fala sobre exatamente quem é responsável pelo conteúdo que foi online, a gente tem vários fragmentos. E aí, também entra, no caso das redes sociais, a responsabilidade do usuário que foi quem colocou aquele conteúdo no site. Então, a gente ainda tem aparatos burocráticos legais muito arcaicos em relação a isso. porque a legislação ela tenta ser o mais específica possível preservando os preceitos offline, vamos dizer assim, das liberdades e garantias individuais que as constituições prevêem. Então, a gente tenta traduzir essa mesma expressão para o ambiente online. Só que essa expressão ela não funciona exatamente da mesma forma porque a gente exerce essas liberdades dentro de um contexto extremamente limitado que é o espaço cedido para a gente por empresas privadas e de interesse privado. Então, é diferente eu, o indivíduo, parar no meio da Praça da Sé e gritar o que eu quiser. Porque ali, em tese, eu estou num espaço público e eu estou agindo por minha conta e risco sobre a minha responsabilidade falando o que eu quero. As redes sociais, primeiro, porque elas nem têm essa arquitetura. As pessoas acham que a internet é uma ágora moderna, que o que eu falo o mundo inteiro está vendo ou só a minha comunidade está vendo. e em ambos os casos essa informação é completamente falsa. Você, em tese, está protegido pelo fato de que seus amigos são as pessoas que têm acesso, mas basta um print, um retweet, um compartilhamento e isso já foge completamente do seu controle. E aí, em segundo passo, que você está dividindo isso por meio de uma empresa que te permitiu fazer essa postagem e essa empresa também tem a prerrogativa de te limitar. Então, o setor, ele carece muito de legislações que expliquem como que essa ação deve ocorrer. Só que o problema é que o Facebook, ele não é o Facebook de 2004, entendeu? Para quem assistiu lá o filme do Facebook, a rede social, lembra que o Mark Zuckerberg começou como uma espécie de blog para avaliar as garotas de Harvard, e hoje se tornou esse mega conglomerado que, como eu falei, o que menos interessa o Facebook é o que o Joãozinho e a Maria postam sobre o dia-a-dia deles e sim o tanto de informação que eles coletam para vender coisas para o Joãozinho e para a Maria. Então, como que a gente regula isso? Se uma única empresa mudou completamente a fórmula e constantemente está em transformação, constantemente se adquirem novas empresas, novas tecnologias, novas ferramentas. Então, eu vou lá e crio uma legislação que fala sobre tweet. Bom, mas tweet é uma expressão específica da empresa Twitter. Então, agora eu estou criando legislação para cada empresa e a gente também tem que entender que ainda não existe nenhuma prerrogativa global. Então, a gente não passa um texto e esse texto vale para o mundo inteiro. Porém, essas empresas elas agem no mundo inteiro. Então, como que você calibra essa relação? Então, você não pode exigir que o Twitter tem uma forma de funcionar nos Estados Unidos, outra forma no Brasil, outra forma na União Europeia. Usualmente, por boas práticas, eles pegam a legislação mais rígida e aplicam como régua para o mundo inteiro. Costumeiramente, essa é da União Europeia. A União Europeia que costuma estar mais ligada em termos de legislação digital. Mas, ainda assim, a gente sofre por essas limitações, limitações tecnológicas, limitações de entendimento e principalmente limitações de fato do poder coercitivo do Estado em cima dessas ferramentas. Então, muitas das discussões passam sobre o quanto que o setor ele tem que se autorregular, ele tem que criar as melhores práticas. Só que a gente vê por um episódio paralelo que aconteceu a essa questão do Trump, que foi a Apple exigir um detalhamento de política de privacidade, ou seja, estampar dentro da App Store o que cada aplicativo faz com as informações dos usuários e o Facebook reagiu absolutamente negativamente comprando anúncios no Wall Street Journal, ameaçando sair da loja, fazendo blasts de informação em diversos sites. A gente sabe que tudo isso é bobagem porque quantos usuários de iPhone existem no mundo? Nos principais mercados em que a Apple está há mais ou menos 50% do mercado é Android e 50% é iOS. Então, eles jamais cogitaram sair da App Store porque eles iam perder metade dos clientes. Agora, isso não tirou deles a prerrogativa de gritar para os quatro ventos de que a Apple ia destruir o setor, o que não é verdade. A gente não vai fugir dessa invasão de privacidade. Agora, a resposta, e eu vou repetir isso várias vezes durante essa nossa conversa, está na educação digital, na educação das pessoas saberem o que significa quando você cede a sua informação. E, principalmente, aí eu acho que entra a responsabilidade dos governos, é de como essa informação tem que ser tratada. Porque a partir do momento que você cria mecanismos legais específicos para como toda a informação do usuário é tratada, aí você facilita a empresa ter subsídios para agir mais fortemente contra o usuário e o usuário ser responsabilizado pelo que ele fala, tal como eu seria gritando no meio da praça da Sé. Perfeito. De uma clareza, que, olha, é quase utilidade pública esse vídeo e não tem jeito de concluir esse papo sem justamente reforçar isso que você acabou de falar sobre educação digital. E eu queria te fazer, então, essa última pergunta. Que desafios e perspectivas você vê para esse debate que parece começar agora? e o que você diria como alguém que está debruçado sobre esse dilema do século XXI para nós, usuários finais das redes em termos de educação digital? Então, eu queria ouvir essas duas coisas, desafios e perspectivas e um pouco de uma palavra de educação digital para todo mundo que está aqui acompanhando o EDCC. Eu acho que o principal desafio que a gente enfrenta é conseguir delimitar e entender melhor o papel das tecnologias nas nossas vidas. Porque, a partir do momento que a gente define que a tecnologia faz parte daquele processo, então, a gente precisa entender quais são as implicações dessa tecnologia para tal. Então, exemplos muito bobos, aqui em São Paulo, a gente praticamente digitalizou, não só em São Paulo, mas no Brasil, a gente digitalizou boa parte dos serviços públicos. Então, se eu quiser tirar o meu RG, eu preciso agendar online no Poupa Tempo. eu tenho aqui em casa a internet, então, eu confortavelmente faço isso da minha residência e vou lá no dia. Tem muita gente que não tem esse letramento ou esse acesso a essas ferramentas tal como um dispositivo para acessar a internet ou a formação para poder passar por todas as etapas por mais simples que elas pareçam. Então, esse usuário, ele ainda precisa ir até o Poupa Tempo, fazer um agendamento digital junto com o funcionário lá e depois, se ele tiver sorte, ficar lá e fazer no mesmo dia ou eventualmente voltar num outro dia. Então, esses são pequenos pontos de que a gente precisa entender porque, de fato, facilita muito a tecnologia, mas o quanto que a tecnologia, ela de fato faz parte do nosso dia a dia ao ponto da gente introduzir ela. E o segundo passo que eu acho que deriva disso a partir do momento que a gente entende é justamente delimitar o quanto que essas implicações elas são passíveis de fato de serem necessárias e quanto que elas não são. Por exemplo, de fato, para eu usar o WhatsApp é necessário compartilhar o meu número com o Facebook mesmo sendo a empresa mãe da tecnologia? Eu acho que não. Eu acho que se os usuários expressassem isso de uma forma concisa para o Facebook, eles conseguiriam reverter. Agora, a gente ainda tem um processo muito infantilizado em relação a como a gente vê isso e a gente procura nesses gurus aí da tecnologia as respostas. Então, quando teve o glorioso vaza jato, todo mundo vamos fuga para o Telegram, fuga para o Telegram. Ninguém sabia quem era a empresa russa por trás do Telegram, ninguém sabia o que essa empresa faz, como que ela trata os dados. Todo mundo ficou muito contente até o dia que alguém vai apontar qual que é a mazela do Telegram. Aí agora o Elon Musk falou, não, não é Telegram, o negócio é a Signal. Aí vai todo mundo correndo atrás da Signal. Não é um problema, eu acho que assim, cada um pode usar o serviço que quiser. Mas a gente, em vez de aprender, questionar e agir em cima, a gente prefere ficar como rebanho se movendo ao redor do que as pessoas falam. E, de novo, é a máxima da internet. Se o serviço é de graça, o produto é você. Então, não existe milagre. Horas de desenvolvimento, manutenção de site, manutenção de servidor, principalmente custos legais de ficar brigando contra o governo para manter a privacidade das suas informações e das suas mensagens, tudo isso precisa sair de algum lugar. Então, é fundamental que as pessoas entendam o que esses serviços fazem. Por isso, porque se hoje eu não uso mais correio, se eu não uso mais e-mail, eu uso WhatsApp, eu uso qualquer outro comunicador porque eu acho mais fácil, bom, isso incorporou na nossa sociedade e tudo mais, eu preciso entender como que isso funciona. Então, esse é o principal desafio, a gente delimitar onde que é o limite do online e do offline e entender o funcionamento, presigir plenamente o que é estritamente necessário para esses serviços funcionarem ou ter clareza de como que essas informações são usadas e tratadas. E aí, em termos de educação, eu acho que o governo, em vez de focar em ensinar, vamos dizer assim, religião, educação, cívico, whatever, eu acho que o foco tem que ser, de fato, em skills e necessidades que as pessoas têm. Eu acho que essa educação, ela é uma educação que tem que ser desde pequeno, né? Querendo ou não, as crianças, elas têm acesso a essas ferramentas, ferramentas conectadas ao mundo online desde muito pequenas, né? A gente tem visto, por exemplo, pais que deixam lá o mundo de Bita, a galinha pintadinha desde um, dois anos, o iPad na mão da criança. Ainda tem aquelas capinhas bonitinhas, então todas essas ferramentas, elas já foram infantilizadas e você, querendo ou não, é a mesma coisa que você dar uma arma carregada na mão da criança. Ela pode não fazer nada ou ela pode se expor de uma forma extremamente negativa. E a gente vê esses casos aleatórios aí da criança que comprou 400 reais em McDonald's, comprou 600 reais em jogos na Apple, mas poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. Então é muito importante a gente ter em todas as fases da vida educação digital, para que as pessoas saibam se portar nesse ambiente, saibam pensar criticamente sobre a presença delas nesse ambiente e saibam fundamentalmente cobrar as necessidades para que a vida delas tenha mais qualidade, que esse é o objetivo dessas ferramentas. E hoje a gente está muito longe disso. Bom, essa foi uma verdadeira aula que o Vitor deu para todos nós aqui. Olha, eu devo dizer que eu estou acompanhando esse debate até pelo interesse em Estados Unidos bem extensivamente na imprensa americana, aqui na imprensa, na cobertura brasileira. Não vi ninguém explicar com esse rigor de detalhes, com essa objetividade, como ele fez aqui. Então já vou fazer um apelo a você que está nos assistindo, até como parte desse esforço de educação digital que o Vitor falou aqui. Compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, no grupo da faculdade, compartilha com seus colegas, com todo mundo que está debatendo a situação do Trump em particular. E para quem gosta e precisa pensar, cada vez mais todos nós estamos expostos, vulneráveis a esse debate. Então, queria agradecer ao Vitor muitíssimo por mais uma vez atender aqui o pedido do EDCC. queria deixar para vocês as redes sociais do Vitor, acompanhem o trabalho dele que é fantástico. Aliás, também vamos deixar aqui no box de descrição o link para quem quer comprar o livro do Vitor que é justamente sobre essa interlocução entre política e mídias sociais. Se você está estudando isso, eu sei que muita gente está começando a querer fazer pesquisa nesse campo, PCST, mestrado e tal, utilize o material dele que é o melhor que a gente tem publicado em português. foi prefaciado pelo embaixador Recupero, super vale a pena. Então, fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho dele e queria agradecer mais uma vez, Vitor, seja sempre super bem-vindo, espero que você volte mais vezes. Prazer é meu e sempre estamos por aí. Obrigado. Maravilha, pessoal. Então, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, usa a hashtag DCCResponde para fazer as suas perguntas. Se quiser que o Vitor volte, sugere também um tema a partir da hashtag. E se pudermos apadrinhar, FicPay, Catarse, sempre um prazer, estaremos aqui em breve de volta com mais informações, mais vídeos e tudo aquilo que o EDCC já tem feito há mais de dois anos. Então, é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.